Já o presidente da JPAI diz que os jovens não têm motivos para sorrir. O líder da juventude do PICV afirma que em Cabo Verde abundam discursos, mas falta o essencial. Políticas claras a favor da juventude e sublinha que o futuro é de incertezas. No Dia Internacional da Juventude, a JPAI realiza a atividade central em Santa Cruz com a presença do presidente do PICV, Rui Semedo, em São Vicente. O presidente da JPAI convocou a imprensa para afirmar que os jovens não têm motivos para sorrir. Os dados demonstram que a juventude cabo-verdiana não tem grandes motivos para sorrir com a atual governação do MPD e do Dr. Ulisses Correia Silva. Mais de 32% dos jovens cabo-verdianos estão desempregados. Mais de 77 mil jovens cabo-verdianos são inativos, ou seja, que estão fora do sistema de ensino e sem emprego. Desses mais de 77 mil jovens, cerca de 71% não concluiu o ensino secundário. Mais de 25 mil cabo-verdianos estão numa condição de subemprego e a esmagadora maioria são jovens. No mundo rural, o desemprego juvenil é também particularmente preocupante. Perante este quadro, Fidel Cardoso de Pina perspectiva um futuro de incertezas para a juventude cabo-verdiana. Os dados demonstram que há um abandono específico por parte dos jovens, quer das ilhas mais periféricas para os grandes centros urbanos, mas o mais perigoso é o abandono de grande parte dos jovens qualificados para o exterior. Isso é uma situação altamente preocupante, que demonstra que poderemos ter grandes problemas a curto, a médio e a longo prazo, porque estamos a perder aquilo que é a juventude altamente qualificada, especializada e irá certamente refletir no futuro, portanto, do país. E, paralelamente a isto, nós temos um aumento expressivo e proliferação de institutos públicos com salários altamente exorbitantes, quando nós temos grande parte dos jovens com problemas. No ensino superior não conseguem prosseguir com os estudos por causa do problema do pagamento das propinas e, claramente, o futuro é de incerteza. Para o líder nacional da JPI, o que abunda em Cabo Verde são discursos, mas falta o essencial, a aposta clara a favor da juventude.